É dia de Missa do Santíssimo, mais tarde a gente se encontra aqui pelas redes sociais, mas queria lembrar para você também que hoje começa mais uma estação do ano, hoje começa a primavera, esse tempo bonito do nosso ano aí, que os jardins ficam todos floridos, enfim, um tempo bastante especial, desejo uma boa primavera para você. Hoje também quero colocar diante do Santíssimo a sua oração, seu pedido de oração, na verdade, se você não puder vir aqui presencialmente, a gente sempre pede que você escreva aqui nos comentários, qual o seu pedido para a Missa de hoje. A gente vai se encontrar mais tarde, às 20 horas aqui, horário de Brasília, e a gente vai colocar no altar todos esses pedidos que você colocar. O Santíssimo é sempre um momento especial e nós estamos hoje na terceira semana da Novena do Santíssimo, ouvindo com o tema Eis aí a sua mãe, Jesus, que a gente ama, adora e venera, colocando aí a presença da mãe dele em nossas vidas. Essa novena é uma preparação para a festa da Padroeira, que logo chega. Também já aguarde aí os seus objetos de devoção, que você quer a bênção, daqui a pouquinho nós teremos a bênção da água, também que é um momento especial aqui do nosso diário, dessa quinta-feira. E continuando a nossa semana de reflexão sobre os versículos bíblicos, sempre apoiados nesse livrinho aqui, versículos, um versículo para cada dia da sua oração. Hoje, no dia 22, é tirado do livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículos de 4 a 7. O amor é paciente, é bondoso, não é invejoso, não se orgulha, não se irrita, não guarda rancor. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículos de 4 a 7. Você ama alguém? Como é a sua maneira de amar? Uma das definições mais lindas de amor é esta que São Paulo Apóstolo escreve. O amor é paciente, bondoso, não é invejoso, não se irrita, não guarda rancor. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Você consegue reunir todas essas características na sua forma de amar? Você seria capaz de dar a sua vida pela pessoa amada, de fazer de tudo para que ela seja a pessoa mais feliz do mundo? Senhor, ensina-me a amar. Ainda não sei direito, ninguém na verdade sabe. Minha forma de amar, às vezes, é egoísta, interesseira, impaciente. Qualquer coisa me irrita, não sei esperar, não aprendi a superar os desafios que o amor impõe. Ensina-me a perdoar e amar como o Senhor amou, a ponto de dar a vida por amor. Uma entrega total, amor doação, amor que sai de si em direção ao outro, numa entrega geradora de algo sempre novo e eterno. Assim seja. Amém. Continuamos, então, com essa reflexão todos os dias. Se você quiser um livrinho desse, nós temos aqui na nossa loja física, aqui no Santuário do Rocio, mas também em nossa loja virtual, no nosso site, santuariodorocio.com. E nessa quinta-feira, dia da primavera, começando essa nova estação, a nossa programação religiosa aqui, são as tradicionais missas do Santíssimo, às 18 horas e também às 20 horas, lembrando que a das 20 é transmitida aqui pelas nossas redes sociais. Também hoje temos aniversariantes, a Marilza de Paranaguá, a Silvia de Cássia, também de Paranaguá, e o Thomas de Campo Largo, aqui no Paraná. Parabéns aos aniversariantes, Deus abençoe e Nossa Senhora proteja. Você também gostaria de ver o seu nome aqui? É muito simples, basta você se inscrever na nossa campanha Filhos da Senhora do Rocio, mandando uma mensagem para esse número que aparece aqui, para fazer o seu cadastro. Seja bem-vindo. Também convido você para se inscrever no nosso canal do YouTube, é simples, Santuário do Rocio, vai lá, se inscreve, acione o sininho, toda vez que a gente começar uma transmissão, você vai ser notificado. Já estão à venda as cartelas da promoção de prêmios desse ano, da festa da Padroeira, que tem cinco prêmios valiosos, sendo o mais importante, um carro zero quilômetros, você pode, além de comprar, nos ajudar a vender. E você encontra essas cartelas aqui no Santuário, mas também em vários pontos aqui da cidade e do estado do Paraná. Você está vendo essas logomarcas que tem aqui, são de pessoas e empresas que nos ajudam, que apoiam a comunicação aqui do Santuário. Você também pode fazer parte dessa família que reza e evangeliza. Entre em contato conosco e a gente vai orientar você sobre como fazer. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda bênção, abençoai essa água que vamos usar para pedir a proteção contra toda doença e todo mal. Abençoai também, Senhor, os nossos objetos de devoção que expressam nossa fé. Concedei a Deus que, utilizando-nos da água benta e desses objetos de devoção, possamos nos aproximar de vós com o coração puro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Água benta na sua casa é a bênção de Deus aí junto com você. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.